No mestrado, pesquisando a revista Pererê do Ziraldo, eu fui vendo que a revista Pererê ela foi, de certa forma, um resultado, vamos colocar assim, de movimentações anteriores que pleiteavam, movimentações por parte de artistas, sobretudo, que reivindicavam, melhor dizendo, espaço para publicação de artistas brasileiros no mercado de impressos, de quadrinhos brasileiros. E aí eu fui meio que puxando isso. Então, no fim das contas, eu fui vendo o Ziraldo, ele estava envolvido em associações de desenhistas, mas chegou até a presença do Maurício de Souza, e você tinha o Júlio Shimamoto, Flávio Collin, nomes bem importantes no campo do quadrinho brasileiro. E é muito interessante, tem um jornalista que escreveu um livro muito bom sobre o tema, que é o Gonçalo Júnior, o livro A Guerra dos Ribis, onde ele comenta a formação do mercado editorial brasileiro no pós, sobretudo, o foco é no pós-segunda-guerra, tendo como objeto central os quadrinhos. E aí você, a partir do livro, e claro, a partir das pesquisas que eu fui fazendo, você vai vendo que esse debate está rolando na sociedade, um pouco no campo do inusitado, do anegdótico, do exótico, aquela coisa assim, poxa, o mundo desse jeito, e eles debatendo quadrinhos, era um pouco o clima. Então, não por acaso, por exemplo, o Jânio Quadros vai se engajar na defesa da nacionalização dos quadrinhos brasileiros, porque o Jânio Quadros muitas vezes se envolveu em temas um pouco considerados inusuais, inusitados e tudo mais, então ele acabou se envolvendo, só que os artistas conseguiram dar um passo além, eles aproveitaram o embalo e começaram a se organizar em associações, etc. Então, eu fiquei pensando nisso, nessa aparente contradição envolvendo desenhistas que trabalhavam com uma mídia que era considerada essencialmente americana, era uma expressão da vida americana, os quadrinhos. É muito difícil você debater a coisa das origens, os estudiosos de quadrinhos ficam se debatendo em torno das origens, mas dá para dizer que os quadrinhos eram fortemente associados à cultura dos Estados Unidos na época. Então, eu ficava assim, parece meio contraditório, né? Os quadrinhos é uma mídia tão americana e esses caras veram esses quadrinhos e eles passam a reivindicar a nacionalização dos quadrinhos e a acusar que esses quadrinhos são imperialistas e etc, 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 etc. Aí, para quem estuda um pouco o quadrinho, você tem, é bem conhecido um livro que, a meu ver, hoje em dia é um clássico dos estudos latino-americanos, pelo menos lá fora, né? Que é o livro intitulado Para Ler o Pato Donald, de Ariel Doffman e Armand Matelar. E esse livro, muitas vezes, ele foi recebido aqui no Brasil, por exemplo, como se fosse uma obra acadêmica mostrando a verdadeira mensagem por detrás dos quadrinhos Disney, etc. Estava ali no mestrado, fui reler o livro e ali tem um gancho que eu pensei, não, então aqui tem alguma coisa. Qual é o gancho? Esse livro, Para Ler do Pato Donald, ele foi publicado durante os anos da Unidade Popular Chilena, quando os autores estavam ali trabalhando no Chile já, enfim. Então, ele foi publicado ali. E aí, depois, você vai entendendo, por exemplo, os quadrinhos Disney eram publicados pelo jornal de direito, né? Era o El Mercúrio. Então, eles escolheram também para provocar ali. E aí eu fiquei, bom, que sociedade é essa que possibilita um livro como esse? Então, eu pensei, bom, então é uma sociedade também, né? Que, pelo visto, está rolando esse tipo de debate em torno da crítica aos quadrinhos americanos. Então, possivelmente, devia ter alguma coisa. E aí eu fui também procurar a produção Chilena, e aí eu encontrei a editora Kim Antu, e aí encontrei todo esse universo dos quadrinhos. E aí, então, eu fui trabalhar isso. Esse momento do pós-segunda guerra, sobretudo aí anos 50, 60, 70, como um momento onde começa a se afirmar um quadrinho latino-americano, mesmo pegando só esses dois estudos de caso, mas começa a se afirmar um quadrinho latino-americano. E a afirmação de um quadrinho latino-americano passa por essas operações de desconstrução do quadrinho americano, e aí é uma desconstrução sempre pelo humor, né? Sempre pela paródia, sempre pelo escárnio, sempre pelo deboche, e pela, que eu chamei até num certo momento do trabalho, de substituição de importação. Passa por uma produção local. E eles entram em debates. O que é a produção local? Quais são os heróis locais? Por exemplo, super-herói não é herói local. Você não encontra super-herói forte, né? Super-herói com impacto, assim, brasileiro, chileno, não tem. É o contrário, eles recusam super-heróis nas HQs que eu analisei. Eles vão buscar super-heróis, por exemplo, na história, eles vão buscar super-heróis no folclore, heróis do cotidiano. Não é super-herói, né? São heróis, que é diferente. São heróis. Mas muitas vezes com atributos super-heróicos, vamos falar assim, né? Então, por exemplo, um personagem da história, ele tem às vezes um poder de desaparecer, ele tem um poder de se camuflar. Então, você vai percebendo, né? Essa mistura. Não é super-herói, mas também eu não posso dizer para o público, porque o público foi formado lendo super-heróis e lendo quadrinhos americanos, e os próprios artistas também. Então, você faz essas operações de... Você exibir diz, né? Essas misturas. E foi um pouco isso que eu fiz no meu trabalho, pegando esses dois contextos, percebendo, então, um processo de desconstrução, por um lado, e de elaboração de novas narrativas, visando construir novos heróis, com vistas a afirmar uma estética própria, uma cor local. Foi o que eu acabei fazendo. E eu considero também que dá para desdobrar um pouquinho. Então, por exemplo, eu tenho orientado alguns trabalhos sobre a Argentina, né? Então, a Argentina, por exemplo, é um ótimo campo de investigação, porque, certamente, a Argentina foi um dos mercados mais, assim, vivos, fortes, de quadrinhos nos anos 40, 50, e início dos anos 60. Então, eu tenho alguns orientantes trabalhando com quadrinho argentino. Na verdade, esse é um campo que ainda está para ser desbravado, né? E é um pouco o que eu acabo fazendo, tentando, né? Porque, por exemplo, o México, o México é uma indústria riquíssima, super complexa. E a gente ainda conhece muito pouco. Muito, por exemplo, da produção de quadrinhos dos Estados Unidos, que chega para o restante da América Latina, passa primeiro pelo México, né? Então, é traduzida ali... E a gente não sabe nada disso. E nem eles sabem, nem os americanos sabem. Então, a meu ver, inclusive, tem muita coisa que, se a gente conhecesse melhor da história da edição, da circulação de quadrinhos na América Latina, a gente conseguiria compreender, inclusive, o mercado americano. Porque, por exemplo, é bem conhecido, né? Só um comentário rápido. É bem conhecida, na história das HQs americanas, como que os super-heróis entram em crise no pós-segunda guerra. A explicação é sempre aquela, porque os super-heróis estavam no esforço de guerra, aí o público cansou, aí o público queria outras coisas, etc. Ok, tudo bem. Mas, em paralelo, os super-heróis estão apanhando vapor na América Latina. Então, eu acho que isso não é por acaso, assim, né? Você tem, por um lado, tudo bem, os super-heróis estão sumindo, mas as editoras ainda conseguem manter, escoar a sua produção para fora. E aí, se não está indo, talvez, para o front de guerra, está vindo para cá. Mas isso é só uma hipótese, né? Então, eu estou aqui só perguntando uma hipótese. Porque eu investiguei isso, e não conheço um trabalho que tem investigado isso. Mas eu encontrei essas pistas, por exemplo, pesquisando para a tese, orientando esses trabalhos, mas alguém teria que trabalhar isso articulando Estados Unidos e algum país da América Latina, por exemplo. Aí a gente volta, mais uma vez, para a coisa da história comparada, da circulação. E esse tipo de trabalho me interessa muito, envolvendo a circulação, essa perspectiva transnacional, como se queira chamar, esses trânsitos, essas trocas, no fundo, é o que eu quero fazer, o que eu acabo fazendo em termos de pesquisa em HQ. Como é um tema ainda a ser investigado, esses problemas de tradução são ótimos. Eu escrevi um texto há pouco tempo, saiu de uma revista, uma da Letria, onde eu comento alguns problemas de tradução que ocorreram no início. Ou problemas ou estratégias mesmo, né? Então, por exemplo, o balão de fala, se a gente pensa como um recurso gráfico, mas também que é um recurso do texto, né? Que é no balão de fala que tem o texto. O balão de fala era um problema. A impressão que dá, quando você pega as publicações do início do século XX, é que editores e talvez vetores não entendessem o que era um balão de fala. O que é maravilhoso, né? Porque a gente tende a naturalizar essas expressões, né? Quando eu trabalhava em escola, muitas vezes a coordenadora entregava um quadrinho para um aluno para ver se ele era alfabetizado, porque considerava que era muito natural, né? O aluno entender a leitura em sequência e o balão. Eu olhava aqui, eu achava meio estranho, né? Eu era novinho, achava estranho, porque nada disso é natural. E ali, por exemplo, no início do século XX, então, era muito comum você encontrar esses problemas de tradução. Então, os caras interviam diretamente no balão. Eles botavam uma mancha branca no balão e aí botavam a legenda. É um pouco também para adaptar essa publicação para um certo padrão de leitura do século XIX, né? Por exemplo, se a gente pensa com o Agostini, né? Aqui no Brasil, com as imagens e as legendas embaixo. E aí você tinha todo tipo de intervenção, de tradução, de apropriação. Você tem um caso famoso aqui no Brasil que saiu na revista O Chico-Chico, que é o personagem Chiquinho, que era um quadrinho americano, o nome em inglês é Buster Brown, e nos Estados Unidos ele tem uma vida curta, vamos botar assim, 15 anos. No Brasil, durou 50 anos, assim. Então, era o desenhista brasileiro fazendo, aí botou o Chiquinho, o Chiquinho cresceu, o Chiquinho ganhou Amigo Negro, né? Ele foi ambientado no Brasil. É muito interessante você justamente perceber essas histórias de... Para além de você estudar os Estados Unidos, né? Você perceber, então, como que aqui, muitas vezes você acharia que é um defeito, que é um problema, que é um plágio. Nada disso. São processos de apropriação, ressignificação, né? Hibridismos. E eu acho que entra nessa seara, né? Das traduções. As traduções estão aqui também, né? Como que essas traduções geram leituras, enfim, intervenções. E aí você vê realmente que o quadrinho acaba sendo essa expressão viva, né? No fundo, a gente muitas vezes tem uma visão meio autoritária, né? De que, assim, o autor tem o verdadeiro sentido e aí as pessoas não sabem ler. Não, as pessoas lêem e se apropriam de acordo com as demandas delas. E aí a gente que tem que analisar essas demandas históricas. Então, está para além da versão correta. São as versões que fazem sentido, que agregam significação. Por mais que, hoje em dia, acho que eu penso o campo do humor gráfico, do cartoon, da charge, mas também ainda não me sinto com muita propriedade para entrar nele, porque eu acho que é um campo que tem muita gente boa, com trabalhos muito sérios, muito bem consolidados. Mas acho que é meio natural que eu estabeleça um diálogo, porque os quadrinhos têm esse diálogo, né? Os artistas, o próprio objeto, né, de investigação já me mostra isso bem. Mas, por outro lado, eu também acho que é importante se afirmar os quadrinhos enquanto uma expressão, um discurso social relevante e que, por meio dele, a gente pode ter acesso a uma apreensão muito específica da experiência histórica. Acho que isso é um pouco o que eu queria falar. Então, é um pouco o que eu tento fazer. Eu, pessoalmente, acabo desenvolvendo uma discussão muito no campo da história cultural, né? História cultural, história intelectual, eu acho, porque eu me preocupo muito com, não só com as chamadas representações, ou seja, seriam as ideias, né? O que está ali? Essa ideia é meio lato, né, de representação. O que está sendo mostrado, representado ali e tudo mais. Mas, para além disso, me interessa muito analisar os modos de fazer, então, as práticas, os processos criativos, em contextos históricos muito específicos. Então, eu acabo me interessando muito por esse universo da história do livro, da leitura, da edição. Por exemplo, nesse trabalho de doutorado, eu analisei como é que era o cotidiano das editoras. Então, eu entrevistei alguns artistas e perguntaram como é que me descreve um dia de trabalho na editora. Como é que é? Porque, a partir, então, da prática, né, do processo criativo, eu vou entendendo as soluções que eles vão adotando, as disputas, as tensões, as brigas, inclusive, né? As opções estéticas, o repertório cultural da época. E aí eu vou entendendo também como que, finalmente, se chega a um resultado, que é aquela HQ. E aí sim, daí que vem, né, as representações, o debate dos discursos, das ideologias, etc. Isso acaba me interessando, né, essa reflexão das sociabilidades intelectuais, né, eu acabo pensando isso nos quadrinhos. Eu acho que muito disso não se faz quando se trabalha com quadrinhos, né? Então, muitas vezes, acho que o meu trabalho vai ficando um pouco assim, eu colocando questões que são muito caras à história num objeto onde essas questões, muitas vezes, não são abordadas pelos pesquisadores, né? Porque os quadrinhos, eles estão muito presentes, né, na comunicação, estão muito presentes na letra, estão muito presentes nas artes. Mas são outras questões que são colocadas, né? São outras perguntas que são feitas. E aí é um pouco o que eu acabo tentando fazer. Felizmente, o estudo das HQs na história está crescendo. Claro, se você já tem, por exemplo, nos anos 80, o Marcos Silva já tinha publicado um livro sobre o Amigo da Onça, que tem um diálogo muito forte com quadrinhos, né? É o Prazer e Poder no Amigo da Onça, sobre o personagem do Péricles, publicado na revista O Cruzeiro. E aí, claro, ali são uns referenciais dos anos 80, então é um trabalho bem Foucaultiano, falando do poder, etc, etc. Mas está muito no campo do humor gráfico também, né? Do cartoon e tudo mais. Hoje, eu acho que já há um conjunto maior de trabalhos no campo da história que tentam se afirmar como sendo trabalhos que analisam quadrinhos na história. Por exemplo, eu não posso reclamar, eu sempre sou chamado para a banca, né? E eu nem sou uma pessoa conhecida, né? Eu não estou num grande centro. Então, mas sempre me chamam para a banca, dentro e fora da UFG, sobre quadrinhos na história. Isso me alegra, porque eu posso sempre ver os trabalhos sendo feitos e eu consigo perceber um pouco das tendências, das possibilidades. Eu diria que o quadrinho, por exemplo, é muito forte em história da América. Acho que isso também foi me puxando para a história da América. Por quê? Tem um campo de estudo dos Estados Unidos. Então, se você vai em qualquer simpósio de história dos Estados Unidos, você vai ter gente falando de quadrinho. Então, fala dos super-heróis, enfim, é muito forte. Fala, por exemplo, de toda a controvérsia envolvendo os quadrinhos nos anos de macartismo. É muito forte. E aí, eu acho que tem também alguns temas que são muito fortes. Um tema que eu diria que é muito forte no campo dos quadrinhos são... é o tema em torno dos estudos de gênero, mulheres, feminismo. Isso eu acho que é muito forte. E eu acho que, claro, responde às demandas políticas contemporâneas. E eu acho que os quadrinhos conseguem abordar essas discussões com muita propriedade. Eu acho que os quadrinhos, eles, historicamente, são uma linguagem de mulheres, de crianças, de negros. Eu diria isso. Acho que essa questão de ser uma expressão negra ainda é algo a ser desenvolvido. Mas eu acredito nisso. Por quê? Para mim, a história em quadrinhos, ela é uma linguagem... Ela demanda, perdão, para mim de uma linguagem, ela demanda um engajamento no ato de leitura. Então, eu diria que o quadrinho é uma leitura engajada. Por quê? Porque o leitor está presente o tempo inteiro. Não é possível pensar um quadrinho sem leitor. O leitor de quadrinho não é exatamente contemplativo. Ele tem que preencher espaço entre cada quadro. Ele vira a página, ele abre a página, ele tem a visão da página inteira, ele já vê o último quadro, mas ele volta para o primeiro, ele vai para o segundo, ele tem que voltar para o primeiro. Ele está o tempo inteiro, o olho dele está o tempo inteiro circulando. Então, não por acaso, eu acho que é por ser essa prática de leitura que mobiliza muito o leitor. O leitor é muito ativo na leitura de quadrinhos. Por isso, que historicamente o leitor de quadrinhos é também muito apaixonado. A criança joga o quadrinho para cima e rabisca e copia, e faz cosplay e tudo mais. Eu acho também que é a outra via. É uma leitura engajada. Então, por isso que ela gera tanta revolta. Por isso que toda hora tem, ah, é o Beijo Gay, ah, é o Death Note lá, o mangá, que seria... Que é maravilhoso, não é? Você escrever o nome de alguém num livro, enfim. E aí, sabe? Porque ela gera esse engajamento, porque esses leitores também seriam leitores perigosos. É a criança, é a mulher, é aquele leitor que tem que ser tutelado, ele tem que ser controlado. por homens. Então, eu acho que esse tipo de discussão, dentro dessas discussões de gênero, raça, elas encontram nos quadrinhos um campo muito rico. A minha formação é toda em história. Eu fiz a graduação, o mestrado e o doutorado, todo em história. Eu fiz a graduação no Rio de Janeiro, na UF, na Federal Fluminense. Bem, eu era um aluno do noturno, eu trabalhava, né? Eu trabalhava o dia inteiro, eu tinha um emprego que não tinha muita relação com a história. Eu era aluno do noturno, e o curso de história da UF era um curso muito aberto. Eu não sei mais como é que ele está hoje em dia, mas ele tinha muita flexibilidade, o que foi muito bom para mim, porque quando eu escolhi estudar história, eu não sabia muito bem o que eu queria, né? Em relação à docência, pesquisa. Eu sequer conhecia em profundidade o que era a pós-graduação, essas coisas. Mas eu sabia que eu queria um curso que me proporcionasse uma formação muito plural, muito diversa, muito rica. E, bom, entrando na graduação, eu pude perceber que, claro, o curso de história da UF era muito rico nesse sentido, porque eu podia fazer matérias no cinema, nas artes, na filosofia, na sociologia, e eu fiz tudo isso. E, claro, também eu fiquei conhecendo uma coisa chamada historiografia, e todos os debates historiográficos que estavam muito quentes durante os meus anos de graduação, início do século XXI, novos ares na política, que acabavam também impactando a reflexão historiográfica. E aí, então, eu comecei a pensar, bom, eu vou, então, tentar, já naquela altura em que todo estudante se pergunta o que vai fazer de trabalho final, de curso, de TCC, de monografia, eu comecei a me perguntar, bom, o que eu posso fazer de estudos de trabalho final? Eu comecei, claro, assim, procurando um tema, um interesse, pesquisando. Alguns não eram viáveis, porque a coisa da viabilidade é importante, mas eu também sempre gostei de pensar temas que são pouco tratados na historiografia. Acho que essa é uma forma de pensar uma contribuição, é uma forma mais imediata de pensar uma contribuição, é você trazer luz para algo que você considera que é importante, mas que ainda não foi investigado. E, cursando essas várias matérias fora da história, eu fiz matérias na comunicação também, e aí eu fui vendo esse universo das histórias em quadrinhos. Fui conhecendo uma bibliografia que tratava de história das HQs, no caso dos quadrinhos, mas que não era escrita por historiadores. E aí, no fundo, eu, claro, não tinha muita clareza disso, a gente é jovem, tem muita coisa na cabeça, eu fazia muita coisa nessa época, não sei como, mas eu fazia. Mas, no fundo, acho que eu me perguntava, se você me permite um pouco um exercício de biografismo, eu me perguntava o que eu me pergunto até hoje, que é o que significa estudar os quadrinhos no campo da história, ou melhor, como pensar os quadrinhos historicamente, como pensar essa mídia historicamente. Hoje em dia a discussão já andou um pouquinho, porque eu já trabalho com isso há algum tempo. mas, no fim das contas, é a pergunta de fundo que está sempre rondando os meus trabalhos, ao ponto de eu ter dobrado essa reflexão em estudos de caso, trabalhos de investigação, mais detidos no âmbito da pós-graduação. Então, eu fui para o mestrado, aí eu fiz o mestrado no programa de pós-graduação em História Social, na FRJ, onde eu trabalhei com uma revista brasileira publicada no início dos anos 60, na primeira metade dos anos 60, que é a revista Pereire do Ziraldo, assinada pelo Ziraldo, e daí eu fui para o doutorado. Quando eu voltei para a UF, no doutorado eu fui para o programa de pós-graduação em História na UF. E aí, no doutorado, eu desdobrei algumas discussões que eu apenas tangenciei no mestrado. E aí, no doutorado, eu acho que eu tive um esforço maior para tentar pensar o que significou, no caso, publicar uma mídia que, historicamente, era muito associada aos Estados Unidos, publicar uma expressão cultural, enfim, como os quadrinhos, uma arte, uma linguagem como queira, com os quadrinhos num contexto que não era os Estados Unidos, que, no caso, era o contexto latino-americano. E aí eu fiz um estudo comparado, pensando o Chile dos anos 70, durante os anos da Unidade Popular Chilena, e o Brasil dos anos 60, às vésperas do Corpo Civil Militar de 64, onde eu pude encontrar iniciativas algo análogas, em termos de nacionalização, crítica ao imperialismo cultural, como se dizia, etc. Bom, essa é a trajetória, do ponto de vista da investigação acadêmica. Em paralelo a isso, eu sempre fui professor, e sempre gostei muito de ser professor, desde que comecei a ser professor. Eu tinha, como eu disse, muitas dúvidas quando eu ingressei na graduação, mas logo que eu me formei, eu fui dar aulas na educação básica, no Rio de Janeiro ainda. Fiquei uns três anos na educação básica, cheguei a ser substituto no colégio, no colégio universitário da UF, enfim. E em 2010, terminando o mestrado, quando isso ainda era possível nesse país, terminando o mestrado, eu passei num concurso para professor de teoria e metodologia da história em Goiás, na Universidade Estadual de Goiás. E aí eu fui professor de teoria e metodologia da história de 2010 a 2017. Finalzinho de 2010, né? 2011, praticamente. E em 2017, eu passei para a UFG. Então, eu estava na UEG, de 2010 a 2017, UEG, e aí eu mudei uma letra, parece que é só uma mudança de letra, mas foi um trabalhão tremendo, porque o concurso foi bem pujado. Eu passei para a UFG em 2017, e aí estou desde então na UFG, desde 2017, já completei aí quatro anos, agora em outubro. E aí estou agora atuando de forma mais detida no campo da história da América. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.